E aí, já foi na padaria hoje? E aí, quarenteners, tudo bem? Eu sou o Murilo Moraes, começando mais um episódio do Top 10 Suco de Brasil, esse programa maravilhoso que toda semana que passa eu penso, a semana que vem eu não vou gravar. Mas aí o Brasil vem e me inunda de notícia boa e aí eu penso na sequência, pô, mas não tem como não falar desse assunto. Antes de começar aqueles recados de sempre, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. Me segue lá no Instagram, no arroba o Murilo Moraes, que é lá onde eu pego os feedbacks, onde vocês me mandam os links das notícias. E o recado mais importante, que amanhã, sábado, dia 12 de dezembro, estou com o meu show solo no Clube do Minhoca. Os ingressos estão aqui na descrição desse vídeo. Cola no show, cola ao vivo, porque eu vou fazer uma edição especial do Suco de Brasil pra quem estiver no show, beleza? E agora, prepare-se aí, se ajeite na tua cadeira, pegue o guardanapinho aqui, ó, pra não cair suco na camiseta e vamos pro programa. Posição número 10. Olha, mas é só você mesmo, viu? Nayara Azevedo pede volta dos shows e cobra ajuda de Jair Bolsonaro. Preciso trabalhar. Olha que se tem alguém preparado pra ajudar as pessoas que tem que trabalhar, é esse cidadão mesmo. A cantora Nayara Azevedo usou a rede social na última quinta para fazer um apelo e cobrar o presidente do Brasil. Nos stories do Instagram, ela pediu o retorno dos shows que foram cancelados no início da pandemia do coronavírus no Brasil e mandou um recado pro presidente. Bolsonaro, meu coleguinha, é tu que representa o Brasil? Claro, representa tão bem. Toda semana quase ele aparece aqui. Às vezes eu quero até falar isso, que eu nem quero falar dele. Mas não tem como, só faz cagada. Parece um adolescente. É tu que manda na porra toda? Pois bem, então, eu quero resolver meu negócio com você. Só você, viu, Nayara? Eu, em nome dos meus amiguinhos artistas que não tem coragem de falar contigo, estamos precisando resolver a nossa situação. Bater um lero. Vamos marcar um encontro? Eu, você e uma galera pra resolver isso aí? O que você vai fazer pela gente? Não tá dando mais aqui, não. Ou resolve, ou resolve, disparou. A artista ainda criticou os cantores que lamentam a ausência dos palcos, mas não fazem nada pra reverter a situação. Porque realmente tem muito o que fazer, né, Nayara? É só botar, abre, venda, bota todo mundo num espaço fechado e vamos fazer show aqui. Nossa, se tem um lugar que eu gostaria de ir me arriscar é num show seu, viu, Nayara? Parabéns aí pela qualidade musical. Eu preciso trabalhar, tô com saudade do palco. Estou, mas tô com saudade de pagar minhas contas em dia. E ninguém tá preocupado com isso. O que a gente ganhou em cinco anos tá torrando tudo agora. Rafael Cabral, marido de Azevedo, também deu um posicionamento sobre o caso. Se a classe artística não se juntar e parar com essa hipocrisia, não vai dar certo. Olha o tamanho do país. Esses governantes não ligam pra classe artística. Então, esses artistas parem de ser idiotas. Orgulhosos, deem a cara a tapa. Digam que suas contas estão atrasadas. Então, mas ô marido da Nayara, quando a gente falou, inclusive pro pessoal do sertanejo, que a maioria, né, votou no presidente, fez campanha pro presidente. Quando o pessoal falou assim, gente, vai dar bosta se votar nele, né, coleguinha? Aí a conta de todo mundo tá atrasada mesmo. Porque vocês ajudarem a eleger, né? Aí fica difícil. E força pra Nayara Azevedo, força pros outros sertanejos que estão com as contas atrasadas, que deve tá sem dinheiro, né? O cachezinho da Nayara Azevedo deve ser baixinho. Deve ser um cachê baixo aí que não dá pra pagar meia dúzia de conta, né? Então, assim, eu que tô com as minhas contas em dia aqui, graças a Deus aí, olha, só tem condomínio me ligando, a Sabesp querendo cortar, e a Enel querendo cortar minha luz aqui, mas tamo aí. Tamo fazendo aqui, ó, meu programinha toda semana tá aí no ar, é, com uns atrasos às vezes, mas tamo aqui cumprindo. Força pra Nayara Azevedo. Nayara, se quiser fazer um show, mete um show na praça, num coreto, faz alguma coisa. No Anhangabaú, aqui em São Paulo, que é um espaço grandão, tudo aberto, mete um show lá, Nayara. Não vai dar nada, não. Tamo com você. Posição número 9, são muitos porquês. Isso aqui é o vereador, é, o segundo vereador mais votado da história de BH. Tá com uns questionamentos aí pra nós. Se a máscara funciona, por que o distanciamento? Se o distanciamento funciona, por que a máscara? E se os dois funcionam, por que a quarentena? E se a quarentena funciona, por que a gente tá caminhando pra outra? E por quê? E por que que você foi o mais votado? E por quê? São muitos porquês. Se a máscara funciona... Como que é? Vê de novo. Se a máscara funciona, por que o distanciamento? Se a máscara funciona, por que o distanciamento? Se o distanciamento funciona... Se a máscara funciona, por que o distanciamento? Se o distanciamento funciona, por que a máscara? Olha, é uma coisa que, assim... Eu posso ser ruim de matérias relacionadas à lógica, aí, matemática, geometria... Mas esse rapaz, ele... Olha, ele é bom demais, né? Se a máscara funciona, por que o distanciamento, né? Se o distanciamento funciona, por que a máscara? Tem 180 mil pessoas que morreram por Covid, né? Então você vê que funciona, assim... Se o brasileiro respeita tão bem a quarentena, né? Por que que a gente tá fazendo quarentena? É porque todo mundo respeita, cidadão. Como que é seu nome? Nicolas. Você é um rapaz muito inteligente. Um rapaz novo. Um rapaz aí conservador, né? De costumes. Então, assim... Se tudo isso funciona, por que a gente tá nessa situação, não é mesmo, Nicolas? Eu tô com você, cara. Nada funciona. Então vamos fazer o seguinte. Vamos acabar com essa porra toda? Libera tudo. Libera bar. Libera teatro. Que nem a Ana Azevedo quer trabalhar. Vai morrer um, vai morrer dois, vai morrer 180 mil. Mas tem que liberar. Tem que abrir tudo. A economia não pode parar. Não é isso que o senhor Madeiro tava falando desde o começo da pandemia? Que vai quebrar o Brasil. Porque o Brasil tava, nossa, numa prosperidade absurda antes da pandemia, né? Agora é que tá ruim. Porque a pandemia é o vírus chinês. É vocês aí que apoiam a Dória. Né? O Dória... É... Ditador Dória. Como que é? Dória é ditador. Vai cair. Eu já vi no Twitter hoje. Olha, esse pessoal da direita é tão inteligente que assim... Me espanta, viu? Parabéns ao Nicolas, que é um jovem questionador. Vem aí, ó. Nova política. Nova política vem aí com o Nicolas, hein? Se prepara aí, BH, que olha, a situação aí tá só melhorando. Mas é muito pau no... Vereador. Segundo mais votado da história de BH. BH que... O pessoal tá votando bem em BH também. Não é só no Brasil, não. BH também. Acertando na urna. Na oitava posição, homem rebate fiscal em bar de BH. Cidadão, não. Servidor público federal. Durante uma abordagem para interditar o restaurante, o cliente se exaltou e discutiu com os fiscais. A ação de interdição foi interrompida por um homem inconformado com a situação. No vídeo, é possível ver que o cliente discute com fiscais. Você trabalha pra população. Você está errado, ele diz. Em seguida, um dos agentes se dirige a ele, chamando-o de cidadão. Foi então que o cliente rebateu. Cidadão, não. Servidor público federal. Eu sei das minhas obrigações e meus deveres completas. Porque ele sabe. Ele é um cidadão que estava no bar. Aí a fiscalização foi lá fechar o bar. Porque o bar não estava respeitando. Logo em BH, né? Que tem vereadores tão conscientes. O bar não estava respeitando o distanciamento. Não estava respeitando, né? Ou a quantidade máxima de pessoas dentro lá. E aí a fiscalização foi fechar. E o cidadão, não. Servidor público federal. Falou pros agentes que eles estavam errados. Porque eles estavam indo lá fazer o trabalho deles. Porque é isso. O Brasil é esse grande berço de pessoas conscientes. E de pessoas que, assim... Não é que ele quis dar a carteirada. É que o agente foi lá fazer o trabalho dele. Aí ele teve que ser interrompido pelo cidadão, não. O servidor público federal. Um cidadão de bem, eu tenho certeza. Um cidadão que está em dia com seus impostos. E só queria estar no bar. Sendo que ele podia estar em casa tomando a cervejinha dele. Mas não. Ele estava no bar. Entendeu? Exercendo o direito de cidadão, não. Servidor público federal. E aí o fiscal vai lá acabar com o momento de lazer do cidadão, não. Servidor público federal. É um absurdo. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Esse negócio de pandemia tem que acabar logo. Esse negócio tem que acabar... Gente, libera tudo. Acabou a pandemia. Isso aí acabou em julho. Vocês não estão vendo as ruas do Braz aqui também em São Paulo? Tudo lotada porque acabou. Acabou a pandemia, gente. Janeiro. Espero que vai estar tudo bem em janeiro, viu? Pode aguardar. E se preparem, viu? Desse jeito aí o Brasil, ó, só vai subir. Só vai pra cima e a economia vai melhorar. Posição número 7. Pô, mas não pode nem prestar um servicinho de graça? A empresa contratada pelo governo fez serviços gratuitos para Renan Bolsonaro. A produtora recebeu este ano ao menos 1,4 milhão do governo Bolsonaro, segundo a Folha de São Paulo. Planalto e Renan não se pronunciaram. A produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa que presta serviços ao governo federal fez a cobertura da festa de inauguração da empresa Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia, de Jair Renan Bolsonaro, o filho 04. As informações são da Folha de São Paulo. Como mostrou o Metrópolis, a cerimônia foi realizada em outubro numa negarrincha em Brasília. O estúdio chama Camarote 311 porque está instalado em um dos 70 camarotes da arena. A iniciativa é voltada ao empreendedorismo, entretenimento, ações sociais e promove entrevistas com celebridades, segundo o perfil oficial nas redes sociais. A empresa Astronauta Filmes realizou a filmagem e fotografia do evento e o proprietário, o empresário Frederico Borges de Paiva, compareceu ao evento e aparece nas imagens divulgadas nas redes sociais, inclusive abraçando e brincando com o filho do presidente. Apenas em 2020, a produtora em questão recebeu 1,4 milhão do governo federal. É, acabou a mamata, hein? Acabou esse negócio de mamata, esse bagulho de corrupção. É o que eu falo, às vezes eu nem queria falar, porque eu também canso de falar, não é só vocês que canso de assistir. Mas não, olha aqui, com esse exemplo de término de corrupção, com esse exemplo de acabou a mamata, né? Porque assim, vamos supor que eu tivesse uma produtora e o filho do presidente me chamou pra fazer um evento, mas ele falou, ó, vamos fazer assim, você faz pra mim um evento de graça, que depois eu falo com o papai e papai te dá ajuda com o dinheiro do brasileiro, do contribuinte. Mas pra mim você vai ter que trabalhar de graça. E aí eu como empresário, né, eu como empreendedor, por que eu não posso fazer isso? Diz pra mim você que tá assistindo. Por que eu não posso falar, não, tudo bem, eu vou ter um monte de gasto, mas eu faço de graça porque você é meu brother, você é meu amigo. E aí depois fala lá com o papai que papai me dá uma força, você tá entendendo? Então assim, é um negócio de uma mão lavar outra, mas uma mão lavar outra sem corrupção. Uma mão lavar outra sem mamata, porque a mamata, né, acabou. A corrupção, assim, o presidente tá ali usando a ABIN, usando todo mundo, aparelhou tudo pra poder livrar os filhos dele e ganhar uma grana em cima, meteu fogo no Pantanal, mas é tudo sem corrupção, porque, ó, isso acabou no Brasil, tá, gente? Você aí bolsonarista, você pequeno bolsominion que tá me assistindo agora, é primeiro que acabou esse negócio de corrupção. Então, parabéns a você que votou, parabéns a você que elegeu este cidadão para presidente da república, porque aí realmente acabou. A corrupção acabou, então você tá feliz? Se você tá feliz, deixa um comentário falando aqui, ó, Murilo, estou muito feliz com o rumo que o Brasil tomou. É isso que eu tenho pra dizer pra você. Filha de uma eleitor honesto que tava confiando que a corrupção ia acabar e acabou. Na sexta posição, tô cancelando a Netflix, hein? A influenciadora Virginia Fonseca diz que irá cobrar R$14,90 para que seus seguidores possam assistir aos seus stories no Instagram. De acordo com a blogueira, o serviço de assinatura é uma maneira de limitar o seu dia a dia a pessoas que realmente a admiram, porque se você admira, você tem que pagar. Agora, com o Best Friends, eu sei que quem vai estar lá é só pessoas que gostam de mim, que querem ver minhas dicas e me acompanhar mesmo, Para que o acesso seja limitado, a YouTuber vai usar o recurso de Melhores Amigos, que permite a exibição de fotos e vídeos a um número limitado de pessoas. A conta de Virginia tem 4,7 milhões de seguidores, porém, de acordo com a influenciadora, somente os 500 primeiros inscritos poderão assinar o serviço pelo valor atual. A blogueira explicou que vai compartilhar com esse grupo dicas de beleza, compras e exercícios, além de como bombar nas redes sociais. Boa! É isso aí. É isso aí, Virginia. Tá sério, empreendedora. Eu já cancelei minha Netflix. Já cancelei. Amazon Prime aqui, ó. Tô vendo o preço e o promocional. R$ 9,90 por mês. Mas também tem que ver se vale a pena assinar, porque entre pagar R$ 9,90 pra Amazon Prime e meia dúzia de filme que tem ali, R$ 14,90 pra Virginia, pensa bem se não vale a pena investir um dinheirinho na Virginia aí, hein. Porque assim, ó, Disney Plus veio por 30 contos. Já nem vale a pena assinar a Disney Plus. Eu preferiria assinar mil vezes o serviço da Virginia. Eu pagaria duas vezes pra Virginia Fonseca só pra não ter que assinar o Disney Plus. Porque Virginia Fonseca tem muito mais a oferecer pra gente do que esse servicinho meia boca de streaming que a gente tem no Brasil hoje. Grande blogueira, grande empreendedora, Virginia Fonseca. Olha, esse programa aqui, ele tá recheado, hein. O suco dessa semana, vocês têm que concordar comigo que estamos na sexta posição e o bagulho já tá, ó, aquele sucaço grossão, hein. Suco bom. A curadoria dessa semana, vocês que me mandam essas notícias, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, hein. Bom, eu não cobro R$ 14,90, mas vocês sabem que aqui tem o Apoia-se do canal que é só R$ 5,00. Que pelo que eu ofereço aqui é pouquíssimo. Então você que pensou em pagar R$ 14,90 pra Virginia Fonseca, repense. E numa dessa eu trago esse povo pro meu lado também. Mas o principal desse ponto aqui é o quê? Pega esse link, divulga pra 5 amigos. Se você não tem 5 conto pra dar, não tem problema nenhum também, que eu não vou ficar exigindo dinheiro de ninguém aqui. Mas eu exijo sim que você divulgue pra 5 amigos. Ai, mas eu só tenho 3 amigos. Porra, então, né, corre atrás de fazer mais 2 amigos só pra poder divulgar meu programa aqui? Pega o link desse programa e manda pra 5 amigos. Vamos divulgar esse programa, vamos divulgar meu canal. Porque quem sabe um dia eu chegue aos 30 mil inscritos. Tô na luta, tá difícil, mas assim como Virginia Fonseca, não vou desistir e vou seguir em frente. Na quinta posição, meninas, olha a oportunidade de emprego aqui, ó. Diretamente da página do Vagas Arrombadas no Facebook. Boa tarde, mulheres poderosas. Estou ampliando meu negócio digital e por isso estou buscando Frila pra compor meu quadro de mulheres digitais. Busco uma social media com gestão que atue exclusivamente com Canva, pois vou aprovar e acompanhar os criativos. Estou ampliando meu negócio de forma estratégica, então eu quero uma profissional novata e focada. Ainda não ofereço o mais alto apoio financeiro. E para compensar, vou ensinar muito, porque o que a gente precisa neste momento? Aprender. Pagar a conta é secundária. E em menos de um ano, uma oportunidade de upgrade de carreira. Prometeu, vai cumprir com toda certeza. Não é para você se você é militante política e acha que todo empresário se aproveita dos colaboradores. Imagina, moça. Se tem uma coisa que você está oferecendo aqui, é uma ótima oportunidade sem se aproveitar. Quem somos nós pra julgar você uma empreendedora nata? Uma pessoa que está ampliando seu negócio de forma estratégica. Jamais você ia explorar um colaborador, né? Se está com a corda no pescoço pra pagar as contas do mês. Aí, é o que eu falei. Esse negócio é secundário, gente. Nome no Serasa, todo mundo vai ter um dia. Fica tranquilo. Vai acontecer. Se acha que o dinheiro é tudo e não tem vontade de crescer como profissional. Porque é assim mesmo, né? A gente trabalha pra crescer como profissional. Esse negócio de dinheiro, esse negócio de salário. Ai, preciso pagar a conta. Isso aí é bobeira, gente. Ô, vocês não aprenderam nada com essa pandemia, não? Vamos? Vamos aprender a crescer profissionalmente e ficar... Ah, esquece esse negócio de dinheiro. Esquece. Se não é pra você também, se você inveja outras mulheres e nunca cresce. Né? Porque... Tô nem o que falar. Agora, essa vaga é pra você. Preste atenção. Você aí tá querendo uma oportunidade. Você que quer ser uma mulher poderosa e empoderada. Ama design e quer crescer junto com a empresa. Tem sede de aprender e ama desafios. Tem autoastral e vibe positiva. Porque é isso, né? Como eu já disse nos meus textos ali da geração Namastê, que é um pessoal que eu amo. Se você nunca viu esse vídeo, tá no card aqui, ó. Assiste. Se você é mulher e aplaude outras mulheres que crescem e se destacam. É disso que o mundo precisa. Das mulheres se ajudando cada vez mais, né? Com aplauso. Com você ter brilho no olho pra você ver a sua amiga crescendo. Quando você vê a sua amiga indo longe. É isso. É ter brilho no olho, né? Vamos conversar no direct? Me manda seu portfólio e vamos crescer juntas. Ah, tem que mandar o portfólio ainda. Entendi. Porque, né? É uma seleção, né? Não é assim porque ela não vai pagar salário que ela vai escolher qualquer uma também, né? Porque aqui, esse programa não é só pra falar mal de gente tosca, não. Aqui a gente mostra gente boa também. Esse programa aqui é pra você ver que o Brasil não tá perdido. O Brasil tem futuro. O Brasil tem solução. Ó, por exemplo, tá afim de trabalhar por amor? Tá aqui a oportunidade. Manda lá teu currículo, mulher empoderada, mulher que quer crescer na vida. Sem se preocupar muito com esse negócio de comer. Na quarta posição, o bom velhinho a casa torna. Papai Noel, condenado por roubo de helicóptero, vai passar Natal em casa. O preso Nabiel da Silva Cordeiro, chamado de Papai Noel no sistema prisional paulista, por ter usado a roupa do bom velhinho como disfarce pra roubar um helicóptero em São Paulo em novembro de 2015, ganhou de presente o benefício pra passar o Natal em casa. Será que ele vai chegar pela chamina, né? Ele tem condenação de 11 anos e um mês de prisão. Cumpre pena no CPP em São José do Rio Preto e vai ficar 15 dias longe das grades. A saída temporária começa às 6 horas do dia 22 de dezembro e termina pontualmente às 18 do dia 5 de janeiro de 2021. Porque ele vai voltar, viu? Fiquem tranquilos que ele vai voltar. A Lapônia. Ao menos 30 mil detentos em regime semiaberto no estado devem ser beneficiados. Em novembro de 2015, o assaltante disfarçado de Papai Noel foi até o aeroporto do Campo de Marte e fretou um helicóptero para um voo até Mairinque, a 70km da capital. Papai Noel... Eu gosto muito que eles chamam o cara sempre de Papai Noel na reportagem. Papai Noel disse ao piloto que participaria de uma festa de confraternização de fim de ano em uma chácara. O helicóptero pousou em um campo de futebol. Lá, outros dois homens aguardavam o assaltante disfarçado. O piloto foi rendido e ficou amarrado em um banheiro. Os criminosos fugiram na aeronave. A vítima se soltou uma hora depois e pediu ajuda. O caso teve repercussão nacional. Num hangar do Campo de Marte, onde havia câmera de segurança, ninguém desconfiou do ladrão. Pô, o cara chega a fantasiar de Papai Noel. Falando que vai pra uma confraternização, você não tem como desconfiar do cidadão desse. Realmente não dá. Funcionários até fizeram fotos dele ao lado de uma árvore de natal. Ainda tirou foto. É o nosso blogueiro. Nosso Noel blogueirinho. O assaltante foi preso dia 8 de janeiro de 2016. Estava escondido na cidade de Queimadas, na Bahia. Por esse crime, ele acabou condenado a 8 anos e 9 meses. Os outros dois suspeitos de participação no crime também foram capturados e condenados. Em dezembro de 2017, quando estava no regime semiaberto, Papai Noel saiu do CPP de Porto Feliz para trabalhar na prefeitura da cidade e não voltou para a prisão. Mas agora ele vai voltar, viu? Em janeiro, acabou as festas, ele volta sim. Ele foi recapturado em junho de 2018 no Tucuruvi. Segundo a advogada, Papai Noel preenche todos os requisitos para ser beneficiado com a saída. É óbvio que ele preenche. Ele é o Papai Noel, porra. Eu nem vou continuar lendo isso aqui. Quer mais suco de Brasil que isso? Diz pra mim, qual piada que eu vou fazer aqui que vai ser melhor que essa notícia? Não tem como. Eu não tenho estrutura cômica para ser melhor que essa notícia. Não tem como. Não tem o que fazer. Não tem o que eu falar que vai ser melhor que essa notícia. Papai Noel, olha, eu acho que vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou falar isso. Mas assim, se você estiver aí pela rua, nem me traga presente. Que eu não quero. Passe bem longe da minha residência, Papai Noel. Mas seja feliz. Faça as boas ações, como o bom velhinho que é você. E espero que você consiga outro helicóptero aí pra você ir fazer suas boas ações e distribuir os seus presentes durante esse Natal. Boa sorte pra você. E esse negócio de rena é coisa do passado. A moda agora é chegar de helicóptero no rolê. Na terceira posição, só o indispensável, né? MP de Mato Grosso vai gastar 2 milhões com iPhones Pro e Samsung Galaxy de última geração. Oregon exige no edital aparelhos iPhone 11 Pro Max com câmera tripla, memória acima de 100 giga e cores específicas. O Ministério Público de Mato Grosso vai gastar 2,2 milhões com 400 smartphones do tipo iPhone e Samsung Galaxy de última geração. O pregão de registro de preço foi homologado dia 18 de novembro com 3 empresas como vencedoras. No edital, o MP faz exigências como câmera tripla, memória acima de 100 giga, processador com no mínimo 8 núcleos e tamanho de tela de alta definição. Com 201, iPhone 11 Pro Max deverão ser gastos 1,6 milhão ao custo individual de 8 mil por aparelho. Os aparelhos serão fornecidos pela empresa Eletromarcas Comércio de Importação e Eletrônicos. Também são exigidos aparelhos nas cores dourado, preto e branco. Também foi registrada a compra de 64 Galaxy Note 20 Ultra 5G ao custo de 400 mil. Cada aparelho custará 6 mil e 300 reais. A empresa vencedora desse lote é a MicroSense SA. Outros 46 mil reais serão gastos na compra de 15 Galaxy S10. Por que S10? Compra tudo de Note 20 Ultra. Que negócio é esse de tão de miserinha agora de aparelho? Porra, vamos gastar esse dinheiro direito? Cada aparelho saiu por 3 mil, preço negociado com a via Comércio e representação de informática. Também está prevista a compra de 120 aparelhos Galaxy A1 ao custo individual de 800 reais cada um. A compra total que deve ser fornecida pela empresa MicroSense ficará em 96 mil reais. O que diz o MP? Em nota, informou que irá comprar os smartphones para melhorar o trabalho virtual de promotores e procuradores. Os aparelhos seriam para substituir computadores, desktop e notebooks hoje utilizados e cujos contratos já estão se encerrando. Porra, mas será que o notebook não era um pouquinho mais barato que 8 mil? Não sei, eu posso estar desatualizado nos preços aqui, porque esse notebook aqui é de 2011, então eu devo estar bem desatualizado inclusive. E por causa do avanço no trabalho remoto do órgão, faz-se necessário atualizar os equipamentos de seus membros, é claro. Porque todo membro precisa... Você que está em casa, que trabalha remoto, que porventura está sem computador ou o teu computador quebrou, você sabe que só dá para trabalhar direito se for com o iPhone 11 Pro Max, com 3 câmeras. Porque aparentemente para digitar precisa ter as câmeras também para você tirar as fotos boas, né? Porque como que você vai trabalhar se você não tiver um iPhone 11 Pro Max? Não me vem com miserinha de memória de 64GB não, tem que ser pelo menos de 128GB, que é para guardar bastante print aí, é para guardar bastante coisa, para conseguir instalar bastante jogo, né? Porque agora saiu o Cyberpunk 2077 aí, já já sai a versão mobile, então você precisa ter espaço suficiente para poder jogar um joguinho bom. Então, você que está aí achando que isso é um absurdo, reveja seus conceitos. Porque esse programa aqui, por exemplo, é gravado com o meu iPhone 8, né? É gravado com um iPhone aí que já está desatualizado. Quem sabe se eu entrar para o Ministério Público eu não consiga aí uma boquinha. Uma boquinha não, uma necessidade, porque é necessário. Você ter um iPhone de última geração para conseguir trabalhar direito, né? Porque, porra, abrir um Google Drive não é qualquer celular que abre, né? Abrir um WhatsApp, não é qualquer celular que você consiga instalar um WhatsApp. Precisa ser um iPhone 11 Pro Max, com mais de 100GB de memória. Parabéns aos membros do Ministério Público do Mato Grosso. Meus parabéns, porque num ano como estamos, esse ano facião, gastar 2 milhões em celular é o certo a se fazer. Continuem assim. Na vice-colocação, eu vou reportar esse atraso, hein? PM aponta arma para rosto de colega após discussão no centro de São Paulo. Veja vídeos. Polícia Militar informou que afastou os agentes após imagens circularem nessa cesta nas redes sociais. O agente que apontou a arma para o colega foi preso em flagrante por crime militar. Comando da PM classificou o ato como gravíssimo e repulsivo. Eu não vou colocar o vídeo aqui, porque tem a galera xingando, gritando, ah, mata ele, mas não vou pôr. Mas pôr um print, ó o print aqui, ó. Arma na cara, bicho. Botou a arma na cara. Vídeos que circularam nessa cesta mostram dois policiais discutindo, nenhum deles apontando a arma para o rosto do outro colega no centro de São Paulo. O caso ocorreu durante a manhã na região da Santa Ifigênia, conhecida pelo comércio popular com trânsito intenso e pedestre de veículo. O motivo da briga foi o atraso de cinco minutos na troca de turno do almoço. De acordo com a polícia, o soldado que aponta a arma foi quem atrasou. Ele atrasou e ainda meteu a arma na cara do amigo, porque cinco minutos na troca de turno realmente é um motivo para você que está errado ainda meter a arma na cara do outro. Eu não estou entendendo nada desse caso aqui. E a reação contra o colega que é cabo aconteceu quando ele foi informado que o atraso seria relatado ao comando. Ah, ele ficou de, você vai me entregar para o comando? Você vai relatar meu atraso? Então toma aqui a arma na sua cara, no meio da rua, na Santa Ifigênia, com tudo rolando normalzão. Olha que maravilhoso, realmente. Pessoa que está preparada, profissional, treinado, policial treinado, pessoa que está preparadíssima para o trabalho na rua. Porque assim, você vê esse caso, bota o print de novo aqui, editor. Você vê esse caso e você olha e você fala, não, realmente, o cara que apontou a arma na cara de um colega por causa de cinco minutos de atraso, ele que estava errado, inclusive, ele que era o atrasado, imagina na calada da noite, no meio da quebrada, o que esse cara não faz. É só conversa no pé do ouvido, é uma pessoa calma, uma pessoa singela, uma pessoa que está pronta para portar uma arma, está pronto para o trabalho que ele tem que fazer. Uma pessoa que está, assim, completamente calmo e dentro das suas faculdades mentais perfeitas. Procurada para comentar o assunto, a secretaria informou que os agentes envolvidos foram afastados do patrulhamento de rua assim que as filmagens chegaram ao conhecimento da corporação. A reportagem apurou que o agente que apontou a arma para o colega de farda foi preso em flagrante pela própria PM por crime militar e violência contra o superior. Ah, é, porque um era soldado e o outro era cabo. Superior qualificada pelo uso de arma, que é um crime militar inafiançável. Ele foi conduzido no presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital. Realmente, olha, é, fico muito seguro em saber que esse tipo de profissional está na rua. Me deixa muito calmo, me deixa muito tranquilo saber que pessoas tão preparadas, pessoas que são tão calmas, pessoas que estão com a terapia em dia, estão na rua protegendo a gente. Que alívio que me dá. E na primeira posição, mais um exemplo clássico do mais puro e mais singelo suco de Brasil. Com o Covid-19, Miss Brasil vai à padaria comprar pão. Elis Miele disse que ficou com medo de sofrer preconceito por estar com o Covid-19. É, Elis, realmente é preconceito é a palavra. Realmente, você como Miss deve sofrer muito preconceito por ser Miss, né? Fico até entristecido de dar essa notícia aqui. Mas vamos lá. A Miss Brasil Mundo 2019, Elis Miele, usou o Instagram para pedir desculpa após contar que foi à padaria, mesmo tendo sido diagnosticada com Covid. A modelo afirmou que estava com vontade de comer pão e não havia nenhum serviço de entrega disponível, tadinha, tá vendo? Só queria comer um pãozinho. Não ia sentir gosto de porra nenhuma, porque o Covid tira o paladar e o olfato. Mas a vontade de sentir a textura daquele... É aquele pãozinho, aquela casquinha que vem crocante, sabe? Aquela casquinha que pega no céu da boca e corta tudo. Olha que gostoso. É a sensação de mastigar um pãozinho. É só isso que ela queria. E geral fica com preconceito com a moça. Tá errado. Deixa a moça ir na padaria comer um pãozinho com manteiga dela, um pãozinho com requeijão, um pãozinho com bosta, com mussarela e presunto. Estou dando um pulinho ali na padaria pra comprar alguma coisa pra comer, porque a gente tá com fome. Eu até mandei mensagem pros meninos na padaria que eu sempre compro. Se eles entregavam. Falaram que não. Perguntei se eu podia pegar aí na porta. Afirmou dentro do carro, usando máscara. Eu sei que existe um preconceito muito grande com a doença. Imagina, ô Elis. Que preconceito, nada. Doença tão simples. Gripezinha, não é gripezinha? O que fala? Gripezinha, que negocinho que dá um negocinho no nariz. Às vezes falta um arzinho. Às vezes precisa ir pra UTI também, entubar. Mas não é nada. Não foi o caso, graças a Deus. Mas eu fiquei com medo, sabe? Por não quererem me atender por causa da Covid-19. Realmente é um preconceito, né? Tanto que ela fala, é tão ruim essa sensação, juro. Disse ela ao ir para o estabelecimento. Oh Elis, o pessoal não é compreensivo com você, né Elis? Você que é uma grande pessoa, uma grande miss. E aí no pedido de desculpa, que eu também não vou colocar aqui, que é um vídeo de 4 minutos, que aparentemente o poder de síntese da Elis também é muito grande, né? O pedido de desculpa é de 4 minutos. Mas tem aquele clássico, né? As pessoas não me conhecem direito. Se vocês, eu queria ter a oportunidade que as pessoas me conhecessem direito. E desculpa que se sentiu ofendido. Olha, é aquele show. Sabe aquele pack? O pack da desculpa? Que você que assiste esse programa já sabe? O desculpa a quem se sentiu ofendido. Aquela coisa toda. Então esse pacote completo tá lá no pedido de desculpa da Elis. Entra lá no Instagram da Elis pra assistir o pedido de desculpa, que é maravilhoso, é incrível. Mas assim, eu queria focar no preconceito. Eu queria focar aqui no que resiste muito preconceito por causa da doença. Imagina, Elis. Porra, uma doença ainda que passa pelo ar. Um negócio que a gente nem enxerga. Que eu posso tá e não sei que você tá diagnosticado. E mesmo assim, você falou, vou dar um pulinho na padaria. Por quê, né? Eu vou ficar sem comer meu pãozinho? Não. Vocês da padaria que lutem se algum de vocês pegar a Covid e for demitido porque tá com a doença e não pode trabalhar. Mas eu não posso ficar sem meu pãozinho. Meu pãozinho é sagrado. Pãozinho nosso de cada dia. O pão que é tão importante na mesa do brasileiro, assim como arroz e feijão. Então eu tô com a Elis. Inclusive, se eu tiver convidado, eu vou na padaria sem máscara. Se virem aí funcionários da padaria. Não tô nem aí. Mais uma vez eu digo, que grande momento pra ser alfabetizado em português e conseguir ler tantas mensagens boas e conseguir ler tantas declarações maravilhosas. Senhoras e senhores, muito obrigado, mãe, por ter feito eu nascer no Brasil. Bom, então é isso, senhoras e senhores. Vou ficando por aqui com mais um episódio do Suco de Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Só notícia boa, só coisa maravilhosa. E você lave bem essa mão, use máscara. E se tiver com Covid, não vai na porra da padaria. Ou vai também. E dane-se, porque o meu pãozinho eu não posso ficar sem ele. Lembrando, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. E amanhã, dia 12, sabadão, estou no Clube do Minhoca com o meu show solo, o último do ano, com um suco de Brasil especial pra quem tiver ao vivo no show, beleza? E agradecer também a galera do Apoia-se que tá me ajudando e tá fazendo esse rolê, esse Corre Junto Comigo. Muito obrigado a todos vocês que me ajudam aqui todos os meses. Os nomes estão passando aqui embaixo. Lembrando que você, se não ajuda ainda, pode ajudar. Por apenas R$5,00, chupa a Virgínia Fonseca. Aqui tá sempre em promoção esse Apoia-se. Então a partir de R$5,00, clica no link aqui na descrição e colabora se você puder e se você quiser. Muito obrigado e até a semana que vem. Falou, tchau! Grande Elis, grande Elis que tem um nome, né? Elis, deve ter sido de Elis Regina. Então, assim, parabéns Elis Miele. Não tenho nem o que falar mais. Elis, eu tô com você e é muito melhor, vou encerrar esse vídeo dando um tchauzinho de miss. E aí Obrigado.